Você conhece o modo Gladiadores FF? Então se prepara para a surpresinha especial da nova era. É com muito orgulho que apresentamos o sistema ranqueado para o modo Gladiadores FF. Agora você poderá treinar e exibir suas habilidades individuais. Tem muito mais conteúdo no forno para você se jogar em uma nova era. Como é que é, rapaz? É, então hoje irei pegar top global no modo Gladiadores FF. Gladiadores Rank? Gladiadores Rank? Bé ranqueado, Gladiadores Ranqueado. Oxi. Como é que funciona esse gladiador? Ô, rapaz, já foi? Como é que funciona isso aqui, chat? É, rapaziada. Hoje é dia de pegar top global. Mas não top global na ranqueada, rapaziada. E sim no Gladiadores FF. Rapaziada, eu encontrei um bug, mano, no Gladiadores FF. Que vai fazer eu pegar top global rapidinho, mano. Em um dia. Esse link está aqui, ó. Ó esse bug. Gladiadores FF. Ó esse modo Gladiadores FF. Ó. Ó esse daqui, tropa. O cara nasce, rapaziada. Na base do inimigo. Sim, joguei. Vou nascer na base do inimigo, ó. Então, mano, isso daqui vai ser facinho pra pegar global, ó. Opa, aqui. Não, hein. Duide. Ai, rapaziada. Então, mano. Adeus, né, minha tropa. Esse bronze aqui, ó. Adeus, ó. Especial da temporada. Adeus esse bronze. Veio toda essa patente, ó. Tô bronze em um, véi. Mas já, já. Eu vou tá o quê? Não sei. Você vê isso daqui. Vou tá mestre e depois desafiante, rapaziada. Caralho, o maluco é brabo. Então, vamos botar logo, né, rapaziada. Uma roupa aqui de bugador, mano. Pro cara ver assim minha roupa e falar. Não, véi. Esse cara usa hack. Não, não, não. Pronto, pronto, rapaziada. Tô todo de amarelo. Agora, vamos iniciar aqui. E vamos ver o bug, né, tropa. Bora! Hora do show. Será que... Ó, pronto. Ele comprou a arma. Ficou atirando no meio. Beleza. Começou a atirar no meio. Correu. Correu em direção reta. Chegou no meio. Ah, calma aí. Ó, rapaziada. Ele tá batendo soco. Será que a pessoa tem que ficar aqui no meio, mano? Será que é isso? Tem que vir reto, doido? Ó, ficou reto. E o cara tá ali do lado. Ele não matou ainda. Ah, reto. Matar o cara. Ah, matar o cara e desligar a internet. Calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu entendi, rapaziada. Venho reto. Mata o cara e desligou a internet rápido, né? Ó lá. Vídeo reto. Matei o cara. Desliguei a internet. Liguei. E fiquei reto. Na direção reta. Tipo a direção da base. E... Eu tô passada, chocada. Vou nascer dentro da base do cara, rapaziada. Então, mano. Vamos fazer esse bug aqui. Pronto. Já tô com minha roupa de ouro. Mas já já vai ser de merda, né? Então, é jogador de SPF. Vai decolar. Agora o bicho vai pegar. Pronto, minha tropa. Iniciei aqui. Eu acho que é eu que tenho que comprar. Mas não, não, não. Beleza. Eu tenho que ir em direção reta, né? Mano, já tem que ficar aberto aqui. O coisa é desligar a internet do PC, ó. É mesmo, né? Beleza, reto. Ele deu um tiro. Foi pelo meio. Calma, ele foi no meio. Eu tenho que matar o cara aqui, ó. Na base aqui. Calma. Ele atirou. Oxe, cadê o cara? Calma, rapaziada. Calma. Tenho que matar o inimigo aqui, ó. Perto da base dele. Pra o bicho funcionar. Calma, vem pra cá. Calma, eu espero o inimigo encostar. Calma. Eita, calma, rapaziada. O cara joga bem. Ah, não, velho. Morri. Hum, rapaziada. Foi dar um adista play. Centenas de piraca, mano. Como é que é, rapaz? Não, agora vai dar certo, doido. Hum, rapaziada. Mano, não vou dar nenhum adista play, não, velho. Só quero matar o cara. Cara, vou segurar peito mesmo. Pra fazer eu pegar... Toco global, mano. Quero pegar pelo menos um mestre hoje. Vai, filhão! Reto. Beleza. Vim reto aqui. Vou ficar aqui, ó. Vou tirar pro cara me ver. Vem pra cá, doido. Vem pra cá. Vem pra cá, rapaz. Eu não quero. Vem pra cá. Calma. Eu já vou deixar até assim, ó. Aberto. Vem aqui, vem aqui. Tá vindo, rapaz. Tá vindo, ele tá vindo. Não, não. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Vem, 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 por favor. Puxa. Puxa no pai. Ele é o chave, toma. Calma. Vai, vem de liga, Net. Desativar. Ativar. Ah, mano. Demorei muito, tropa. Hum, rapaz. Demorei muito, véi. Demorei muito. Vou até pegar até a Magissette aqui pra matar ele rápido. Nó, rapaz. Demorei muito, véi. Vou até deixar aqui, aberto. Eu tenho que vir aqui, desativar e ativar, rapaziada. Ixi. Vai, vem, 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 vem. Não me mata, não, rapaz. Por favor. Não, me mata aqui no meio. Vai, eu preciso trazer ele pro meio daqui, ó. Trazer ele aqui, ó. Pronto, vem pra cá. Só vem. Vai na base. Ah, mano. Não vai dar, tropa. Vixe, véi. Ih, rapaz. Vou até dar uma tolhada, ó. Aí, eu tenho que ficar no meio. Matar o cara. E desligar a internet rápido. É isso que eu tenho que fazer, véi. Mas tá difícil. Esse cara é bom, rapaziada. Não rio que esse cara é bom, mano. Vou botar o gelo aqui pra ele vir. Que a base dele é aqui. Vem. Vem pra cá, rapaz. Vou até lançar um bandeirão pra ver se ele vem. Vem, ruxa. Vem, vem, vem. Vai, vem, desligar. Nossa, vai, vem, 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 vem. E ativa. Fui. Ah, não, mano. Ah, véi. Pô, cara. De novo, cara. Então, vai, vai, vai. Corre pro meio. Ó. Passar o gelo aqui, ó. Vou atirar. Puxa. Ó, parece que esse vai dar certo, hein. Vem. Vem, por favor, ruxa. Ruxa de bocão. Já vou até deixar preparado aqui, já. Calma. Isso. Daqui nem quer ruxar. Não, tô aqui. Tô bem, ó. Ih, será que ele também quer fazer o cup, rapaziada? Era pra pegar mestre, mano? Ô, esse jeito vai ser difícil pegar meu desafiante, velho. Meu global, rapaz. Aqui. Aí, vem, 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 vem. Nossa. Desativa. Ih, ativa. Ah, mano. Demorei muito, tropa. Nossa, demorei muito. Funcionou, funcionou. Mas demorei muito, velho. Quer dizer, não funcionou, velho. Era pra... Nós era pra ser mais rápido, rapaziada. Pra cá, tô aqui. Vai, desliga. Calma, 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 calma. Desativa e ativa. Ah, não, mano. Ah, velho. Aí, vou. Calma. A base dele tá aqui, ó. Calma, vem, rapaz. Vou dar um soquinho, rapaz. Não, não. Aí, já não é a base dele, tropa. Já não tá mais na base dele, mano. Preciso matar na base, ó. Funcionar o bug lá, velho. Preciso matar aqui. Ah, não, mano. Olha esse cara, velho. Ah, não, velho. Ih, rapaz. Ah, não, tropa. Quintei, quintei, mano. Quintei, velho. Preciso achar um cara lá, velho. Desse jeito, tropa. Eu não vou conseguir pegar, velho. Ixi. Mano, comprou minha up. Beleza. Vou ter que acertar um satisfatório dele, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Calma. Na cara. Calma. Ah, não, velho. Olha essa jogabilidade, tropa. Vai, vai, vai. Agora vai dar certo, mano. Tô confiante. Tô confiante no meu bug. Tô confiante no meu bug, velho. Vai, desliga, desliga, desliga. Nossa, vai, vai, vai. Desativa e ativa. Fui. Ah, velho. Oh, cara. De novo, cara. Calma. Não, esse mapa vai funcionar, velho. Vem, 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 vem. Fica preparado aqui, ó. Vem, vem. Vem, rapaz. Vem, vem. Ah. Ah, vai ver. Aí, aí. Vem, vem, vem. Aí. Vem, 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 vem. Nossa. Boa, eu fiz amizade. Fiz amizade. Fiz amizade. Nossa, quando ele chegar perto de mim, eu mato ele. Nossa, vou, vou. Vou, vou. Boa, fiz amizade com ele aqui. Uhul. Ó, vou dar kit a ele. Calma. Calma, vou dar kit a ele. Dropar kit. Calma, tem como dropar? Será que tem como? Não tem como. Ó. Vai, calma. Desativar. Ativar. Agora vai, acho que vai. Hum, não foi, velho. Ah, 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 ah. Aqui, eu tô com o clavo. Vem, 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 perto de mim. Não, não, não. Vem, vem, vem aqui, vem aqui, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, 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 vem. Vem aqui. Eu não quero. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ó, 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 ó. Vai, chega mais perto. O quê? O quê? O quê? Calma. Calma. Agora vai. Desativar. Ativar. Hum, não foi. Ixi. É, tropa, eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo. Porque mestre tá difícil, hein, tropa. Poxa, ele tá ferrado. Calma. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. Eu tenho que ficar no meu bronze mesmo, velho. É, não foi dessa vez que eu vou pegar meu desafiante, meu mestre, meu trope global Não foi dessa vez né rapaziada, mas quem sabe um dia mano, eu saio dessa vida de boot Mano, dessa vida de bronze, dessa vida de prata mano, dessa vida de ouro, quem sabe um dia Rapaziada, se você ouvir e gostou, deixa o like, se inscreve no canal e falou, valeu, fui